Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 15ª aula de Língua Portuguesa de Equação Metodológica. Estamos aqui com as nossas máscaras, porém agora a gente vai tirar para poder começar a aula. Então, essa daqui vai para a lavagem, a gente pode lavar e usar de novo essa. Vou passar um alquinho aqui para começar tudo certinho. Tudo limpinho. Lembram da gente? Eu sou a professora Carol. E eu sou a professora Liliane. E junto com a gente estarão hoje o Caio e a Isa, que vão participar da nossa aula aqui. E como sempre, além da nossa organização e a nossa higiene, faça a sua aí também bem certinho. Lava bem as mãos, passa o álcool se não tiver a torneira aí perto. Lembrando que o Caio está nos dando todas as dicas de deixar a mão bem limpinha. Olha lá. Isso. Pontinha do dedo, não pode esquecer. Enxagou? Tirou toda a sujeira? Prontos, podemos começar. Para começar, você já sabe. A prof vai nos contar quais são as nossas atividades da aula 15. Então, hoje nós vamos recordar a aula anterior, né? A nossa aula. Lembra como foi a nossa aula? Nós éramos detetíveis. São lembrados? E vamos relembrar também a aula da professora Márcia, que trabalhou com vocês. Nós vamos estar ouvindo uma história. Que história é essa? Será que a professora Carol vai estar contando? Ele já conhece essa história, né? A professora, a gente vai estar retomando ali essas histórias. Então, preste, fiquem bem ligadinhos. Também tem o você lembra. O que será que vocês vão ter que lembrar? Fiquem bem atentos durante a aula. Porque tem algo ali que vocês vão estar usando a memória de vocês aí. Então, fiquem ligadinhos. Nós também vamos estar pensando sobre a escrita. Como em todas as aulas nós fazemos, né? Refletir sobre a escrita de algumas palavras, de algumas frases. Então, fiquem bem ligadinhos. E teremos também a nossa tarefa final. Nosso registro que a gente sempre faz nas nossas aulas. Né? Isso mesmo. Então, para que tudo aconteça, nós precisamos de alguns materiais para a nossa aula de hoje. Então, vocês vão precisar já do caderno que vocês sempre usam, do lápis, da borracha, do apontador. Então, esses materiais vocês já têm ali pertinho de vocês em todas as aulas, né? As aulas da semana, nossas aulas. Hoje nós também vamos precisar do lápis de cor e vamos precisar do nosso alfabeto. Aquele que vocês sempre usam junto com a professora. Eu tenho o meu aqui que vou usar junto com vocês e vocês vão usar o de vocês aí na mesa de vocês também. É bem importante estar ali pertinho de vocês. Combinado? E para iniciar o primeiro registro da nossa aula de hoje, vocês vão pegar o seu caderno. Então, enquanto a gente, né? Vocês vão lá separar, já pega o caderno de vocês, o lápis e vamos fazer o primeiro registro. Que é a data de hoje, tá? Colocar o dia, o mês e o ano de 2020. Vão colocar também a nossa aula 15, que é a aula de hoje. Hoje é bem importante colocar também esse registro, para quando vocês retornarem à escola, a professora fica mais fácil ela localizar qual é a atividade que se refere e que vocês registraram, tá? Então, é bem importante a aula 15. E LP. Então, lembrado o que é o LP? O L de língua e o P de portuguesa. Também é importante esse registro. Combinado assim? Então, agora nós vamos dar alguns minutinhos para vocês. Se não fizer a higienização da mão, vamos fazer rapidinho. Organize esse material ali e faz esse primeiro registro que logo voltamos. O L de língua e o P de portuguesa. O L de língua e o P de portuguesa. O L de língua e o P de portuguesa. O L de língua e o P de portuguesa. Tudo pronto por aí? Registro feito? Aula 15 prontinha para começar? Então, vamos lá. Começando, relembrando as nossas aulas então. Como a professora Liliane já nos contou aí, a gente está lembrando das aulas que nós fizemos da última aula, onde nós fomos as detetives e aí nós resolvemos vários mistérios. Estão lembradas? Sim, então as crianças todas aí já estão lembradas, vamos continuar aqui. A próxima aula que a gente vai lembrar é essa da professora Márcia, que nós vamos utilizar hoje na adequação metodológica. A professora Márcia nos trouxe uma história chamada Baobá, a árvore de ponta cabeça. Você assistiu a essa aula? É importante estar acompanhando essas aulas durante a semana, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas afinal, uma árvore de ponta cabeça? Vamos lembrar um pouquinho sobre essa história daqui a pouco. A história foi retirada desse livro lindo chamado Histórias Encantadas Africanas. O nome da autora é um nome diferente, olha só. Ingrid Biesemeyer, nossa que diferente esse nome. Bellinghausen. Nossa, é um nome bem diferente, não é? Essa é a autora do livro Histórias Encantadas Africanas. E é daqui que saiu a história que nós vamos trabalhar hoje. Baobá, a árvore de ponta cabeça. E por falar em de ponta cabeça, será que a gente sabe o que é isso? Vamos tentar dar uma olhadinha nos animais que vão aparecer aí na sua tela e descobrir se algum deles está de ponta cabeça. Então, de olho na telinha. Nós temos aqui cinco animais. E alguns estão diferentes. Você consegue descobrir quais são? Preste bem atenção. Nós temos um leão, uma zebra, um rinoceronte, olha que enorme. A girafa também está ali. E tem um macaque. Você já descobriu quais estão de ponta cabeça? Ah, você já percebeu que a zebra está de um jeito esquisito, não é? Isso mesmo. A zebra está de ponta cabeça. Vamos virar ela? Pronto, agora sim. Ela não está mais de ponta cabeça. Qual é o outro animal que também está ao contrário? Eu ouvi. Você já descobriu que a girafa também não está certa. Vamos arrumar a foto da girafa. Agora sim, não está mais de ponta cabeça. Assim fica melhor, não é? E o último animal? O macaco, de vez em quando, ele fica de ponta cabeça na árvore, não é mesmo? Mas para a foto, a gente vai ter que arrumar. Olha lá, o macaquinho é o nosso terceiro animal de ponta cabeça. Arrumando. Pronto, você tinha descoberto todos os animais que estavam ao contrário, de ponta cabeça? Ah, muito bem. Pois é, mas afinal, a professora Márcia nos disse que na história o que está de ponta cabeça é uma árvore. Como será que uma árvore ficaria de ponta cabeça? Hum, precisamos lembrar dessa história, não é mesmo? Para isso, nós vamos começar como era uma vez. Mas eu vou pedir para que você fique em um lugarzinho bem aconchegante e preste bastante atenção. Note que eu estarei de olho se você está prestando atenção na história, porque depois faremos algumas perguntas. Será que você vai lembrar de tudinho o que aconteceu nessa história? Vamos ver. Estarei de olho. Preparados? Bem confortável aí em casa para poder escutar toda a história? Então tá bom. Então vamos começar. Grande parte das histórias começa com era uma vez. E essa também. Há muito tempo atrás, o criador de tudo começou a... Ele começou a construir as coisas. E ele começou criando a água, a terra, o ar. E assim ele foi criando todo o mundo. E depois que ele construiu boa parte das coisas, da terra e da água, ele resolveu construir uma árvore enorme, forte, diferente das outras. E então ele construiu e a plantou ao lado de um rio. Sim, ele caprichou em cada detalhe. Ele disse, vou colocar essa árvore bem aqui e vou chamá-la de Baobá. Então ele plantou a árvore ao lado de um rio muito bonito, de águas cristalinas. O Baobá conseguia se ver lá no leito do rio. Ele conseguia acompanhar o seu crescimento olhando para o rio, como se fosse um espelho. E ao perceber que ao lado tinham outras espécies de árvores e de plantas, ele percebeu que ele era bem diferente. Ele olhava para a árvore do lado, para as flores e dizia, por que essa flor é tão diferente de mim? Eu quero ter flor o ano todo. E também quero flores mais coloridas. Quando ele começou a contar tudo isso, reclamar que ele não estava gostando do jeito que ele foi construído, ele foi conversar com o Criador. Sim, ele foi lá e fez um monte de lamentações. Ele ficou se queixando que não estava bom, que outras plantas eram muito mais bonitas que ele. E o Criador ouviu tudo o que ele disse e respondeu assim, Mas veja bem, Bambá, você é uma árvore lindíssima. Te fiz com tanto capricho. Você tem frutos maravilhosos. Você também tem sementes deliciosas. Você dá uma sombra enorme no chão. E além disso tudo, ainda dá água. Por que você está reclamando tanto? Te fiz com muito capricho. Não é possível que você não esteja satisfeito. Bambá não estava satisfeito. Ele queria muito ser igual a outras plantas, outras flores. Ele estava se lamentando o tempo todo. Ou seja, se queixando, reclamando. E ele não parou de reclamar nem um minutinho. Enquanto o Criador foi criando outras coisas na África, porque ele foi caminhando, o Bambá foi atrás. E dizem que é por isso que tem tanto Bambá na África. Porque ele foi passando em muitos lugares atrás do Criador. Reclamando, dizendo que não estava feliz, dizendo que ele precisava muito ter mais flores, precisava ser mais alto, precisava ser mais bonito. O tempo todo. Era tanto blá 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 blá, é bem assim que está na história. Muito blá 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 dessa árvore, que o Criador falou, você quer saber? Você está reclamando demais. Pegou a árvore e virou ela de ponta cabeça. E é por isso que o Bambá tem um formato tão diferente. Parece que as raízes estão para cima e o restante da árvore ficou para baixo. Será que depois que aconteceu isso ele parou de reclamar? O que vocês acham? E assim termina a história de histórias encantadas africanas. Vocês gostaram? Eu adorei quando a professora Márcia contou essa história. Não conhecia. E aí a gente entende um pouquinho do porquê que essa árvore tem esse formato. Não é mesmo? Mas para a gente entender ainda melhor, vou te mostrar uma imagem. Olha só. Essa aqui é uma imagem de uma árvore normal. Perceba que em cima ela tem a copa, que são esse monte de folhas. E embaixo, além do tronco, tem as raízes. Quando o Criador ficou muito bravo de tanta lamentação, ele virou a árvore de ponta cabeça, não foi? E aí ela ficaria mais ou menos assim. Olha lá em cima, pertinho de onde tem as raízes, como tem um formato mesmo diferente. E esse é o formato dessa árvore bonita chamada baobá. Você percebeu que eu fiquei no cantinho da tela o tempo todo? Eu estava de olho para saber se você não está se distraindo e perdendo pedacinhos da história. Você ficou atento? O tempo todo? Olha lá. Porque agora, se você prestou bem atenção, você vai poder responder as perguntas. Mas como que a gente vai conversar se você está tão longe e eu estou aqui? Nós criamos um super canal de comunicação. Quer ver só? Vocês já brincaram de telefone com lata? Existe essa brincadeira, hein? E é bem divertido. A gente estica o barbante, pega uma latinha e ó, escuta e fala. Olha que legal. Vamos tentar? Então tá bom. Então eu vou fazer a pergunta. Você vai observar na tela a resposta e vai falar bem alto, pertinho da televisão, para eu poder ouvir daqui. Combinado? Estão prontos? Então vamos lá. Primeira pergunta. Você lembra qual era o nome da árvore que apareceu na história? Vou te dar três opções para a gente lembrar. Primeira, é essa que está aqui em laranjado. Aqui está escrito jabuticabeira. A jabuticabeira é uma árvore linda, cheia de pontinhos pretos que é a jabuticaba. Tem uma outra árvore aqui chamada bananeira. E a última, balba. Qual dessas três representa a resposta do nome da árvore da nossa história? Fala aí. Vou tentar ouvir você. Hã? Jabuticabeira? Hum hum. Tenta de novo. Muito bem. Eu escutei muitas crianças falando que é o baobá. É isso mesmo. Olha lá a resposta certa. Baobá é a resposta da nossa primeira pergunta. O nome da árvore da história. Muito bem. Preparados para a segunda pergunta? De olho na tela. Lembra da história. E vamos para a segunda. Você lembra? Quando o criador foi criando as coisas. Ele plantou essa árvore. Que agora a gente já sabe que é o baobá. Em um lugar. Qual foi esse lugar? Será que foi ao lado do muro? Muro. Será que foi ao lado de uma escada? De uma escada grande? Ou será que foi ao lado de um rio? Lembrou aí? Então me fala. Ao lado da escada? Hum hum. Gente, não tinha escada ainda. Lembra? Eles estavam montando outras coisas. Criando as naturezas e tudo mais. Tenta de novo. Ao lado do? Isso. Muito bem. Eu ouvi. Ao lado do rio. Você acertou. Confere lá. Ao lado do rio. O baobá foi plantado. Parabéns. Temos mais uma pergunta. O que aconteceu no final da história? Lá no finalzinho. Quando o criador já estava bem cansado de ouvir tanta lamentação. Essas lamentações que ficam reclamando, reclamando. O que aconteceu com a árvore? Opção número um aqui. Ficou chorando. Chorou bastante. Será que foi isso? Ou será que ficou dormindo? Reclamou tanto que ficou dormindo. Será? Ou será que foi virado de ponta cabeça? O que você acha? Sua vez de responder. Conta para mim. Muito bem. Agora vocês estão bem espertos. Já decoraram a história? Isso que aconteceu com o baobá. Ele ficou de ponta cabeça. Acertaram? Olha lá. O baobá é uma árvore tão diferente que parece que está de ponta cabeça. Não é? Gostaram da história? Agora que nós já conhecemos a história do baobá. Já percebemos cada pedacinho dessa história. Nós fizemos uma interpretação. A gente conheceu os pedacinhos da história. Foi muito legal. Agora está na hora de a gente também conhecer os pedacinhos das palavras que tem aqui nessa história. Que apareceram por aqui. Não é? A professora Liliane está chegando. E ela vai nos trazer muita coisa a respeito das letras. Afinal, a nossa aula tem muita coisa interessante com a língua portuguesa. Não é? Então, se prepara aí. Professora Liliane, pode vir. Olá. Então, gostaram da história? Que legal essa história, né? Sabia que eu nunca conhecia essa história? Nem dessa árvore. Na verdade, eu não tinha ouvido falar ainda da árvore. Mas que legal. A professora também aprendeu. Assim como vocês. A árvore baobá. Então, agora nós vamos estar refletindo sobre a escrita de algumas palavras. De alguns objetos que apareceram ali na nossa história. E algumas que não apareceram, mas que inicia igual. Tá? Como a gente sempre trabalha nas aulas. Agora eu tenho uma imagem aqui pra vocês. O que vocês estão olhando aí na tela de vocês? Que imagem é essa? Isto mesmo. Olha. Eu vou aqui ouvir o que vocês estão me falando. Quero ver se vocês estão bem ligadinhos. Então, lembraram disso aqui que a professora Carol usou? Ela me emprestou. E não é que dá pra ouvir mesmo? Que legal, gente! Sabe o que que eu ouvi? Vocês falaram que era uma árvore. Isto mesmo. É uma árvore. Mas ainda não é o baobá, né? É uma árvore qualquer ali. E vocês sabem como que faz a escrita dessa palavra? Árvore. Com que letra começa? Essa começa com árvore. Então, olha aqui. Lembra do alfabeto que era pra vocês pegarem? Tá pertinho aí, né? Porque o meu está aqui, ó. Então, nós vamos construir agora essa palavra. Me ajudem lá, hein? Árvore. Então, a primeira letra é... Árvore. Opa, espera aí. O professor tem que virar aqui. Ó. É a letrinha Á. Mas observa que essa palavra aqui, ela tem um acento. Olha aqui, ó. Árvore. Qual é a próxima letra que vem? Árvore. Qual letrinha que faz rrrr? Árvore. Isto. A letra R. Então, aqui nós já escrevemos arvore. Agora, eu preciso do vô. Como é que faz o vô? Duas letrinhas também. Nós precisamos pra fazer o vô. Ah, isto mesmo. É o vê com pô. Muito bem. Então, árvore. Rê. É o r com o e. Olha, vocês estão muito rápidos. Muitos espertos. Então, olha aqui, ó. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Nós usamos para escrever a palavra árvore, certo? Olha aqui. Vamos ver aqui na nossa tela agora se a gente vem certo. Vamos olhar ali na TV se a gente usou todas as letrinhas, essas seis letras pra escrever árvore. Vamos lá, ó. O A com acento, certo? Depois veio o R. O V. O R. E. Arvore. Quantas letras mesmo? Isto mesmo. Esta palavra, nós precisamos de seis letras para escrever o nome dela. E agora, como a gente sempre faz nas nossas aulas, e vocês já sabem identificar as sílabas. Correto? Quantas sílabas vocês acham que esta palavra tem? Então, para nós sabermos quantas sílabas é quantas vezes nós abrimos a boca. Ar. Vou. Rê. Quantas vezes a professora abriu? Falem junto comigo agora. Olha, e eu vou ouvir, se vocês estão falando mesmo, hein? Olhem lá, se liguem. Vamos lá. Junto comigo. Ar. Vou. Rê. Vocês falaram que tem três sílabas. Muito bem. Olha aqui, ó. A professora fez aqui. Então, o A com o R, formamos. A. O V com o O. Vô. E o R com o E. Rê. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Ar. Vô. Rê. Três vezes nós abrimos a nossa boca. Correto? Vamos ver na telinha agora, se nós conseguimos acertar as sílabas. Será que são três mesmo? Vamos conferir lá, olha. Ar. Vô. E o Rê. Ar, vô, Rê. Três sílabas. Agora, eu vou repetir essas sílabas, mas ela tem um segredinho e vocês vão ter que observar o que ela tem de diferente. Veja bem, olha. Muita atenção na telinha agora. Vou repetir. Ar. Vô. E o Rê. E o Rê. O que vocês viram de diferente com as sílabas de cima e com as sílabas de baixo? Em cima nós escrevemos. Ar. Vô. Rê. E embaixo está ar. Vô. Rê. O que tem de diferente? Se você falou que era a letra S, muito bem. Agora, a diferença entre eles era a letra S. E qual é a diferença de árvore para árvores? Vocês sabem qual que é a diferença de árvore e árvores? A palavra árvore está se referindo a uma árvore. Correto? E a palavra árvores se refere a o quê? Há muitas árvores, né? Então, eu posso falar que na minha casa eu tenho uma árvore plantada. Mas se lá na floresta só tem uma? Não, na floresta tem várias árvores. São mais de uma, né? Mas, como a gente já viu, as duas que nós estávamos falando, elas têm três sílabas. Tanto a árvore como a árvores são formadas por três sílabas. Entenderam? Conseguiram compreender a diferença de árvore para árvores? Muito bem. Parabéns para vocês. Agora, eu sei que vocês já sabem, tá? Eu tenho certeza, porque a gente sempre trabalha. Qual é a sílaba? Eu quero saber a sílaba inicial de árvore. Qual é a sílaba inicial de árvore? Isto mesmo é a sílaba ar. Ar. Então, tanto árvore como árvores iniciam com a sílaba ar. Vocês sabem, conhecem alguma outra palavra que também começa com ar? De árvore? Eu conheço arco. De arco e flecha, né? Começa com ar. E você? Você sabe de alguma? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu vou dar um exemplo para você aqui agora. Será que você sabe o que é isso daqui? Será que começa com ar? Olha, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que vocês já sabem o que é essa imagem aí. Essa imagem aí, aonde será que a professora guarda... Ó, essa imagem ali. Aonde será que a professora guarda o material de vocês lá na escola? Ou em casa, onde vocês guardam a roupa de vocês? Como é que é o nome disso ali que nós chamamos? Ó, vou dar uma dica para vocês aqui. Também, como a professora falou que era a sílaba inicial igual. Então, olha, ela começa com a sílaba da árvore. Qual era a sílaba da árvore? Ar. Só que aqui ela não tem o acento, tá? Porque é uma outra palavrinha agora. Então, ela começa com ar. Já conseguiram descobrir? Isto mesmo. Armário. Então, qual que é as outras letras que nós formamos para armá? Como é que vem o má? Isto? O M com o A. Olha, onde que vem o acento agora? Agora, no armário o acento não está na letra inicial. Ela está aqui depois do M. Então, ar-ma. Para a sílaba ficar mais forte. Senão, ia ficar armario. Então, ar-ma. Ri. Ri. É o R com o I. Olha a palavra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras para escrever armário. Onde a sílaba inicial é igual da árvore. Tá? Então, nós temos aqui. Ar-ma-rio. Quantas vezes a gente abre a boca? Olha, professora, já deu uma ajuda aqui. Ar-ma-rio. Três vezes também. Assim como a árvore. Vamos ver lá na nossa tela como que ficou, então, a palavra armário. Então, vamos lá. Ar-ma-rio. Muito bem. Três. Agora, eu vou mostrar uma outra imagem. Esta outra imagem aqui, vejam lá. Ela também inicia com o ar da árvore, do armário. E agora, qual será esta imagem? Vocês sabem o que está representando esta imagem? Ó, vou colocar aqui para vocês já. O ar, a gente já sabe. Porque é o mesmo ar da árvore, o ar do armário. Ar. Então, ali nós temos, olha, os pintores de quadro usam essa tinta. Lá na aula de arte, né? Às vezes, vocês usam com a professora o pincel, com as tintas, tá? Então, a gente usa... Olha, eu já dei a resposta para quem está ligadinho aí, hein? Lá na aula de... Então, esta imagem está representando a nossa aula de arte. Então, a gente usa o pincel, a gente usa a tinta, não é verdade? Então, o que está colocando aqui, ó? Ela só é duas sílabas, ó. Ar-te. Então, a primeira sílaba, a gente já sabe que é ar. E a segunda sílaba? Ar-te. Como é que eu faço o tê? Isto! O tê com o e. Essa é uma palavra menor, estão vendo? Nós só usamos quatro letras para escrever arte. Só quatro. E quantas sílabas tem? Ar-te. Olha aqui. Ar, da árvore, do armário e da arte. E o tê. Ar-te. Duas sílabas. Muito bem. Estamos indo... Vamos ver lá na tela se está certinho mesmo. Ar-te. Certíssimo. Também começa com ar, né? E agora? Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos lá, ó. Agora nós temos algo escondido ali naquele quadro de cores. E nessas letras que estão ali, ó. Nessas sílabas que estão, nós conseguimos formar o nome da imagem escondida. O que será que está escondido? Vocês conseguem? Vão olhando as sílabas ali, ó. Que estão misturadinhas, desorganizadas ali. Que vocês conseguem descobrir qual é a imagem escondida. Será que vocês conseguem? Olhem bem lá, ó. Nós temos o BÁ. Nós temos o O. Nós temos o BÔ. Nós temos outro BÁ com acento. E nós temos o LÁ. O que será que está escondidinho? Eu vou dando dicas pra vocês. Eu vou abrir uma a uma. E vocês vão me falando aí se vocês estão descobrindo. A primeira que eu vou mostrar pra vocês. Essa é a será que, ó. Hum, o que será que é? Olhem bem. Perto de um rio. Eu acho que eu já ouvi essa história aí, hein. Vou abrir mais uma imagem. Hum, está parecendo tronco. Quem que tem tronco? A árvore, né? Será? Ah, vou abrir mais uma. Vamos ver. Estão ligados aí comigo? Ixi, eu acho que é mesmo. Um tronco. Perto de um rio. Ih, já ouvi essa história hoje aqui, hein. Olha. Vocês estão observando ali, ó. As sílabas com essa imagem. Perto do rio. Uma árvore. Será que é uma árvore mesmo? Vou abrir mais uma, olha. Veja lá. Ih, eu acho que é uma árvore. O que será? Vamos lá. Vamos lá. Já conseguiram descobrir? Já conseguiram ver? Olha, eu quero que vocês falem bem alto para eu escutar. O que que é? Ah, vocês falaram para mim que era o ba-o-ba? Será? Vamos ver aqui se é mesmo. É o ba-o-ba. Mas será que as sílabas estavam ali misturadinhas? Vocês conseguiram localizar? Qual é a primeira sílaba de ba-o-ba? Primeiro vamos fazer aqui, ó. Na mesa, olha. Fala pra mim lá. Como é que faz o ba? Vocês sabem como é que faz o ba? Como é que faz o ba? Ah! O B com A. Isso aí. B com A. Ba. Qual que é a outra letra? Ba-o. Isso aqui. O. Ba. O. Ba. De novo. Só que o último ba tem o segredinho. Que é o acento agudo aqui, ó. Ba-o-ba. Certo? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para falar? Vamos lá. Ba. Ba-o-ba. Três vezes. Vocês viram que tem uma sílaba aqui que ela é uma letra sozinha? Olha aqui, ó. Ba-o-ba. Então essa sílaba aqui é o o sozinho. Ba-o-ba. Três sílabas. E vocês conseguiram localizar naquelas letrinhas, naquelas sílabas, desculpa, naquelas sílabas que estão misturadas. Vocês conseguiram localizar o nome da árvore? Ba-o-ba. Olha, vamos ver se está lá? Preste atenção lá na tela, ó. Ba-o-ba. Viu como estava ali, escondidinha? E sabe o que a professora está observando ali? Eu estou observando que a gente consegue formar uma outra palavra que inicia com a letra B do ba-o-ba. Vocês conseguem localizar? Eu já consegui localizar. Quem mais aí em casa conseguiu? Ai, eu não estou conseguindo ouvir. Acho que eu vou pegar o meu fone aqui para escutar. Porque, gente, fica tão alto aqui que eu consigo ouvir bem. Falem lá para mim, qual é a palavra que vocês... Ó, vou falar aqui para vocês me escutarem. Qual é a palavra que vocês descobriram? Agora eu quero ouvir, hein? Ah, alguém falou que estava escrito bola? Será? Vamos ver lá. Bó. E não é que é bola? Tá escrito bola. Inicia com a letra B de ba-o-ba. Então, estava a bola. Muito bem, crianças. Vocês estão de parabéns. Estou curtindo a aula. Porque vocês estão muito participativos hoje. Tá bem legal. Muito obrigado, hein? Agora, nós temos o nosso registro da aula. Lembra lá na rotina que a professora falou que tinha um registro para ser feito? E chegou a hora do nosso registro. Você vai escrever uma frase. Utilizando a palavra ba-o-ba. Certo? Então, você tem que escrever uma frase. Com essa palavra. A professora vai dar uns minutos para você registrar esta frase. Usando a palavra ba-o-ba. Tá? E a Isa apareceu aqui. Que foi, Isa? Você não consegue fazer a frase? Não tem problema, minha querida. A professora vai fazer assim. Olha. Vou dar algumas sugestões para você. Se você ainda não consegue escrever a frase. Eu vou dar três sugestões para você. Você pode... Olha lá. O que você pode fazer? Você pode fazer com desenho. Então, se você ainda não consegue fazer o registro da frase ou da palavra. Se você ainda tem um pouquinho de dificuldade. Então, você faz o desenho. Olha ali como que faz o ba-o-ba. A professora já mostrou as imagens, né? Então, você pode fazer o desenho. Se você consegue fazer a escrita da palavra ba-o-ba. Então, você escreve a palavra. Se você consegue desenhar e escrever o nome da imagem. Perfeito, tá? E quem consegue fazer a frase. Faça a frase. Tá? Que a professora deu aqui para vocês. O ba-o-ba é uma árvore. Não esquecendo do ponto final. E do espaçamento entre as palavras, tá? Para não ficar tudo grudadinho. Combinado? Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem esse registro. Ou com desenho. Ou a palavra. Ou a frase. E logo voltamos. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Tchau, crianças. Um beijo. Tchau.